Aleluia! A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia! A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor. E grande é a sua glória, Santo é o Senhor, e o adorarei com louvor. A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor. A sua presença estou e o adorarei com louvor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Salve Deus, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo e o Senhor. Amém. 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 Amém.